Olá gente, essa semana sessão lamentável na Comissão de Constituição e Justiça com a turma do senhor Temer fazendo uma blindagem escandalosa. Na próxima semana, quarta-feira, dia 25, já está marcado, a votação no plenário da Câmara dos Deputados. E a gente colocou aqui o nosso painel, o painel da verdade, daqueles que querem o prosseguimento do processo contra o senhor Michel Temer, a bancada do pessoal logicamente está ali, aqui aqueles que estão em cima do muro e aqueles que estão querendo livrar o senhor Michel Temer. As pessoas param, olham, tiram fotografia e a gente precisa ampliar essa mobilização, para que a gente consiga definitivamente afastar o senhor Michel Temer na votação de quarta-feira, só ampliando a mobilização popular. Tem muito deputado aqui que já está preocupado, dizendo o seguinte, na primeira denúncia ele votou para blindar o senhor Michel Temer, mas a pressão na base, a pressão nos estados foi muito grande e eles já estão balançando. Então a gente tem que ampliar essa mobilização para tirar Temer, para que prossiga o processo e para que ele possa responder afastado da presidência da República, cuidando da sua defesa e para que a gente interrompa esse programa ilegítimo que está sendo colocado em prática. Está chegando a hora, dia 25, quarta-feira, votação no plenário. Não podemos deixar que essa história da Comissão de Constituição e Justiça se repita no plenário. E para isso, a mobilização de cada um e de cada uma é fundamental. Fora Temer e interrupção imediata do programa ilegítimo que está sendo colocado em prática por ele e pela sua turma. Um grande abraço.